é hoje mais uma dica para vocês aí trabalho em campo e trabalho na oficina tem uma baita de uma diferença na oficina tranquilo é beleza beleza agora quando chega em campo é que é a bagaça foi o KS né KS um abração para você amigo eu curtei o comentário que é o seguinte não dá mais certo mas eu vou continuar dando a minha mãozinha para vocês aqui é desse jeito por isso que os comentários tá fechado porque eu tenho saúde para vocês igual no começo eu bebo eu fumo e ninguém mete o dedo porque não tem nada é um canal de ajuda fica bem claro deu para ajudar beleza se não deu eu já falei isso aí várias vezes beleza pois saúde para você KS um abração André franco todos eles certo não vou falar o nome não todos eles pois saúde é bebendo e fumando beleza aí agora ninguém para de fumar para de beber é mal exemplo esquece pois vou fazer a ajuda que eu dou para vocês trabalhar em campo é uma coisa quem trabalha em campo cinquentinha é desse jeito aí eu passo essa dica para vocês vocês não dá uma de espera porque sempre tem a primeira vez aí que a moral da história é esse maldito sempre a primeira vez quando acontece certo foi pronto aqui é minha minha velha amiga de trabalho veterano nunca mostrei ela para vocês certo é só fazer uma peça aqui eu encontrei na sucata certo mas o resto foi o que fiz eu só fiz uma instalação dela gostei dela que ela tem fuzil né tem dois fuzilzinho aqui para proteger uma descarga esse negócio você tá fazendo teste esse negócio e o que eu usei até hoje até hoje nessa extensão que eu fiz é muito simples de fazer certo é só se ligar fase com fase neutro com neutro e pronto quando eu comecei com com ela ela nem tinha nem tem mais era só essa aqui né começou dessa situação isso é a nova tecnologia de ponta que eles inventam só para atrapalhar e quando começou era só isso aqui a essa tomadinha aqui né simples né não tem aí é para aí como ela já vem com o do terra já não antigamente já tinha essa de dois e de três né com terra né aí o que aconteceu aí depois precisou de que a ver a brasteta eletrônica com aquelas aqueles plug com três três canaletinha né aí eu fui obrigado colocar nela o de três aqui o que é o dela né três canaletinha é da brasteta eletrônica que eu fiz aquela porcaria lá que inventou aquela aquela tomada lá aquele plug com a três veiazada certo aí fui obrigado colocar esse depois veio a depois eles inventaram a de três maior grosso né o pino grosso pino grosso aqui é o pino grosso aqui já é o pino fino né tem o grosso e o fino é grosso e fino né aqui é o fino aqui é o grosso aí eu fui obrigado a colocar esses dois com maior delas são três aí o moral da história fui fazer o serviço o serviço sexta-feira sexta-feira agora dia 2 dia 3 dia 3 dia 3 dia 3 dia 3 fazer o serviço dia 3 o micro onda certo é que o micro onda fica lá no 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 gabinete lá tive que tirar ele colocar na mesa lá na mesa não tinha a tomada eu vou lá no carro lá pegar a extensão quando fui lá pegar a minha extensão a minha extensão é desde antigamente nunca precisei vai ter tá tudo enferrujadinha coitada é que a minha 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 companheira trabalha muitos anos mais de 30 anos mais ou menos 40 sei lá quantos anos nessa bagaça aqui aí cadê o lugar para enfiar esse negócio aqui não tinha um focinho de puico para enfiar isso aqui porque eu da casa da mulher lá todas elas né é tudo essa puicaria aqui aí não entra não entra eu perguntei para a senhora se tinha uma extensão ela falou que não tinha eu precisava fazer o teste do micro onda em cima da bancada lá na mesa dela lá fazer o serviço né eu foco o tapete lá mesmo dou um jeito e faço o serviço eu preciso de alimentação para fazer fazer os testes lá certo com prática e aí para mim fazer esse serviço teve que fazer um que tirar desmontar a tomada da mulher lá fazer um rabicho lá uma coisa ridícula assim matando por causa disso aqui deu maior tempo lá desconectar aquilo lá é que isso quando você mexe na instalação dessa aí depois aparece um culto vai falar que foi você que mexeu lá certo não aconselho você mexer em tomada de ninguém certo é você tem que ter a bagaça você vê por causa exatamente dessa dessa maldição que não tinha aí o problema de oficina minha oficina eu tenho todos todos conectores para colocar aqui fazer uma adaptação a oficina em casa aí é outra história tá vendo tinha todos para colocar que é exatamente esse maldito aqui ó ia colocar aqui ia pegar aqui ia dar pra colocar lá vocês estão sabendo que eu tô falando né a estumada lá é tudo dessas novas é tudo assim agora colocar pra empurrar aí resolvi no carro procurei não tinha né não esqueci dessa parte procurei não tinha nenhum no carro lá olha uma falha minha né tem que ter um desses no carro aqui agora eu já vou levar um monte já vou levar esse monte aqui agora logo você vê que a diferença no campo e na oficina extensão extensão longa essa que eu já fiz o vídeo pra vocês 25 metros é móvel né essa que eu fiz o vídeo pra vocês eu tenho até pra vender porque quando cliente tá precisando de uma extensão lá que der algum beola eu falo eu tenho pra vender mas só que nenhuma dessas aqui pegava lá na 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 minha extensão porque essas aqui são curtas certo olha lá o cabinha é curtinho não dá pra alcançar lá tem a tomada da mulher tava lá na coisa é a mesa no meio lá não dá tinha que ser com a extensão mesmo foi você vê a diferença agora moral da história Zé Fini você que faz uma extensão aí você já esquece essa coica aí não coloca dessa já coloca uma dessa aqui eu já vou fazer eu não vou fazer não porque é muito simples você tem que fazer eu vou substituir essa por essa aí já fica completa certo foi você vê a diferença do trabalhar em campo e trabalhar na oficina oficina é uma coisa em campo é outra foi cada dia nós arrumamos um cri cri foi isso aí o serviço que era pra fazer em 10 minutos lá na casa da mulher porque se tivesse que a extensão tivesse certinha a senhora coloca lá e vai pro TVOPE e ir embora não tem que desmontar tudo lá depois refazer por uma coisa besta certo foi é uma dica é uma ajuda você que quer fazer uma extensão faz desse jeito aqui ó já faz com a... essa daqui não que as eletrônicas já caiu fora mas se você encontrar é melhor fazer porque você nunca sabe quando vai encontrar uma bagaça dessa aí você faz as duas aí já faz a de três, três saídas que tem a fina né, a grossa vocês sabem os tubos né, diferenciados eu não tenho um plug grosso aqui mas vocês estão sabendo senão eles não entram certo já tem que fazer uma dessa aqui com três aí o fino ó o... terminado com o normal né esses aqui isso aqui é tudo fino ó onde é que tá aqui a bagaça aqui calma esse é fino, se colocar aqui ó fica dançando isso aqui é pro grosso esse aqui é daqui ó então é, faz com três aí você tem a extensão certa agora a... o plug ele já coloca desses aqui ó substituir esse com esse aí você tá tranquilo aí não vai passar o que eu passei por causa de um monte de coisa que eu tenho aqui um monte tá aí pra... ainda pensei em me buscar mas ficava mais difícil ainda melhor desmontei lá e fiz lá é ajuda é desse jeito foi um abração bom final de semana saúde fui eu delegar aqui a bagaça